O que acontece quando um planeta derrete? Para Mercúrio, o planeta mais próximo do nosso Sol, esta não é uma pergunta qualquer. Correndo o risco de ser redundante, Mercúrio é um planeta muito quente. Com temperaturas diurnas chegando a incríveis 430 graus Celsius, a temperatura de algumas fogueiras à lenha, as rochas e a poeira na superfície de Mercúrio assam sob um calor escaldante que o submete a seus limites. E não é o planeta mais quente do Sistema Solar. Essa honra vai para Vênus graças à sua espessa atmosfera. O planeta Mercúrio que conhecemos hoje esfriou consideravelmente ao longo dos anos. Há gelo em suas calotas polares e, em nosso último vídeo, discutimos os sinais em sua superfície que mostram que ele se contraiu ao longo do tempo, à medida que seu interior ficava mais frio. E então, como era naquela época? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Junte-se a mim hoje em uma viagem de volta no tempo, para uma era de bilhões de anos atrás, quando as rochas e Mercúrio não estavam apenas se aproximando de um ponto de fusão, mas frequentemente passavam dele. Quando os meteoros choviam do céu e quando a lava fluía por desfiladeiros como rios, quando o solo estourou e borbulhou em erupções vulcânicas que esculpiram enormes crateras na crosta do planeta. Para uma época em que a superfície do planeta derreteu, quando Mercúrio era um planeta de lava. Quando a rocha é suficientemente aquecida, sua estrutura sólida se desfaz e se transforma no líquido viscoso conhecido como magma, com uma viscosidade, ou fluidez, de 10 mil a 100 mil vezes maior do que a água. Para um ponto de referência, esta é uma viscosidade semelhante ao ketchup. Dependendo do tipo de rocha, o magma se forma em temperaturas de pelo menos 600 graus Celsius, mas potencialmente tão altas quanto 1300 graus Celsius. Assim, para que Mercúrio tenha começado a derreter, sabemos que deve ter atingido pelo menos essas temperaturas. Apesar de ser muito menos líquida que a água, a lava ainda pode percorrer grandes distâncias antes de parar. Isso ocorre porque uma vez que a superfície da lava endurece, ela forma uma camada isolante que mantém o resto da lava protegida para que ela possa fluir livremente. E como sabemos que isso aconteceu em Mercúrio? As pistas podem ser encontradas em crateras como Hachitlade. Os cientistas estimam que Hachitlade seja uma cratera relativamente jovem, provavelmente com menos de um bilhão de anos, com paredes bem preservadas e um piso relativamente livre de outros impactos posteriores. É grande, mais de 25 quilômetros de diâmetro. Observe como as colinas são ásperas ao redor da cratera e, no entanto, por dentro há uma planície lisa. Isso não é coincidência. Originalmente, o terreno dentro de Hachitlade era provavelmente tão acidentado quanto as colinas ao redor. Então, por que é tão suave agora? A resposta é lava. Quando a lava é deixada sozinha, ela tentará formar a superfície mais plana possível, assim como a água faz se você a colocar em uma tigela, pois é arrastada para baixo sob os efeitos da gravidade. O mesmo aconteceu aqui. Um asteroide colidiu com a superfície do planeta e a cratera rapidamente se encheu de lava. Uma vez que a lava esfriou, formou a planície lisa que você vê aqui. Mas de onde veio essa lava? Existem duas teorias. A primeira é que o impacto do meteoro desencadeou uma erupção vulcânica, à medida que o magma abaixo da superfície subia através de rachaduras para encher a bacia. A segunda explicação é que a superfície dentro da cratera ficou tão quente devido ao impacto do meteoro que empurrou a crosta de rocha já quente sobre o ponto de inflexão em fusão. Esse tipo de lava é conhecido como derretimento por impacto. Mas a verdadeira explicação é provavelmente uma combinação de ambas as teorias. Agora que sabemos que a suavidade é um sinal de fluxo de lava, de repente percebemos que existem inúmeras outras crateras em mercúrio que também devem ter sido preenchidas com lava. Basta dar uma olhada em algumas crateras como o Rustavelli, onde os penhascos da montanha podem ser vistos surgindo através da suave camada de lava. Ou Copland. Polignotus. Ou Rachmaninov. Rachmaninov é particularmente interessante, pois aqui você pode ver os indicadores mais fortes de lava borbulhando abaixo da superfície até o centro da cratera. Dê uma olhada nas estranhas rachaduras enrugadas formando um círculo áspero dentro da cratera central. Essas rachaduras são um sinal de que um derramamento mais lento de magma subiu debaixo da superfície, rompendo a planície, depois pressionando para cima e esfriando novamente sob os efeitos da temperatura flutuante de mercúrio. Aqui e em muitas dessas crateras de impacto, as colisões do espaço desencadearam uma atividade vulcânica profunda de dentro da concha de mercúrio. Mas a lava não fluía apenas dentro das crateras. Dê uma olhada no vale conhecido como Anchor Valleys. Aqui você pode ver sinais claros de fluxo de lava suave, mas desta vez se movendo como um rio. A lava viajou de alto abaixo, até que finalmente derramou na bacia próxima a ela. Fluxos como esses acabaram enchendo mares maciços, ocupando várias áreas do planeta e tornando-as mais alaranjadas, como as que vemos hoje. Os cientistas começaram a reconhecer essa reveladora cor laranja como um sinal seguro de atividade vulcânica. E a partir dela começou a surgir um quadro mais detalhado das condições no início de mercúrio, que o tornam ainda menos hospitaleiro. Áreas como esta ao nordeste de Ratman-9 provavelmente são formadas por atividade vulcânica. Quando a Messenger sobrevoou essa área em 2015, fez um registro detalhado dela e descobriu que a superfície estava coberta por uma poeira fina. Após revisão, ficou óbvio o que era essa poeira. Cinzas vulcânicas, que devem ter saído das aberturas e coberto o terreno ao seu redor. Os cientistas da NASA a compararam à neve, uma neve ardente, quente e raivosa. Então, se você estivesse lá, o que enfrentaria em mercúrio não seria apenas lava fluindo sob seus pés, mas também cinzas ardentes caindo do céu. E isso era apenas com os vulcões mais calmos. O indicador final da atividade vulcânica em mercúrio sugere erupções tão destrutivas que pedaços inteiros foram esculpidos do planeta. Dê uma olhada na cratera chamada Navoi. Esta não é uma cratera de impacto. Quando uma cratera é formada em uma superfície dura, que não é suficientemente quente para derreter em lava, geralmente forma-se um pico central. Isso ocorre porque quando as paredes da cratera subitamente se encontram expostas, a gravidade de repente exerce sua força sobre todas as partículas soltas, que descem pelas paredes da bacia recém-escavada em direção ao centro. Uma vez lá, tendo acumulado impulso, colide com todas as rochas e o deslizamento de terra que está ocorrendo do outro lado da cratera. Os dois lados se encontram e todo esse impulso e energia os forçam a continuar se movendo na única direção possível, para cima. Você vê esse mesmo efeito com mais clareza quando joga uma grande pedra na água. A água da bacia recém-formada corre para preencher a lacuna, mas depois colide com a água do outro lado e tudo dispara para cima em um poderoso respingo secundário. Mas, ao contrário da água, a areia e a rocha solta de uma cratera não se nivelam, mas formam um pico central. Dependendo do ângulo em que o meteoro impactou, esse pico é perfeitamente arredondado ou possivelmente em forma de gota. No entanto, a formação central elevada de Navoi não é nenhuma dessas coisas. Enquanto os cientistas olhavam para isso, eles chegaram à conclusão de que esta cratera não foi formada por um impacto. Em vez disso, foi esculpido pela força de um vulcão em erupção. Com 66 quilômetros de diâmetro, a quantidade de força explodindo para cima que teria sido necessária para esculpir essa cratera e espalhar seus restos por quilômetros ao redor deve ter sido realmente massiva. Imaginem a cena. Meteoros chovendo do céu, derrubando as rochas em que pousaram sobre o ponto de fusão. Vulcões irrompendo ou enchendo a paisagem lentamente com magma borbulhante em lagos e rios flamejantes. Ou sufocando o ar com cinzas ardentes, não que houvesse qualquer ar, além dos espessos gases tóxicos emitidos pelas erupções. E mesmo o chão em que você estivesse pisando poderia explodir a qualquer momento sob seus pés. Era assim quando um planeta estava derretendo. Mercúrio está quieto agora. Até onde podemos dizer, não há mais vulcões ativos no planeta. Embora o Sol ainda o aqueça fortemente, a fúria desenfreada que se alastrou sob sua superfície agora está suave e acalmada. No entanto, para todos aqueles que sabem olhar, a evidência desse passado turbulento ainda está lá, trancada no registro geológico. São as cicatrizes que contam a história de um passado violento. Então é isso, o quarto episódio da série Missão Messenger. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. Você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série? Clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo para ter acesso a essa lista de vídeos muito especial. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Aço Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, lives exclusivas para membros e apoiadores e também acesso antecipado aos vídeos do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí